E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, vou ajudar vocês a fazer tarefa da santa, acho que é seu nome aí sim, mas primeiramente aquele pedido especial pra vocês me apoiar aqui na loja de itens, se for comprar o passe, qualquer coisa que você for comprar, é só pôr minha tag Coyote SP que isso faz uma diferença enorme pra mim. Vim trazer pra vocês mais uma tarefa dela aqui, deixa eu clicar aqui, a tarefa eu vou trazer pra vocês agora é Colete Fragmentos de Gema em Poços de Gasolina, você vai ter que coletar 6 fragmentos de gema pra fazer esse desafio, vou mostrar pra vocês onde fica a localização de todos. Então vim ajudar vocês a catar todos os fragmentos aí em Poços de Gasolina aí pra liberar aí estilo da santa, tá moçada, o primeiro Poço de Gasolina é onde que eu marquei aqui pra vocês, já tamo caindo ali, tem vários Poços de Gasolina tem essa fragmento de gema, mas você precisa cair só em 6 pra completar esse desafio, então tamo caindo aqui nesse Poço de Gasolina bem nessa região aqui, eu não sei o nome aqui que ainda não caí, tem um personagem ali dentro, então você vai vir aqui nesse Poço de Gasolina, ela vai tá, deixa eu ver se ela tá aqui no meio do negócio aqui, pra tomar a arma primeira, aqui não tá, ah tá aqui dentro, então você vai vir, entrar aqui ó, você vai encontrar o primeiro fragmento de gema nessa localização que eu tô, então você vem aqui ó, já catou o primeiro aí, precisa de 6, agora vamos para o segundo fragmento em outro Poço de Gasolina aí. E o segundo Poço de Gasolina fica aqui já no começo da parte de neve aqui ó, sentido lá o monumento de fragmento, bem nessa região que eu tô caindo pra vocês aqui ó, é esse Poço de Gasolina aqui que você vai encontrar mais um fragmento aí de gema, beleza? Já tem um cara caindo junto comigo aqui, vamos ver se eu caio primeiro e mostro pra vocês onde tá aí o local aí do fragmento antes que ele me mate né, porque os caras tá me matando aí, tem muita gente fazendo desafio, começo de temporada ali ó, bem aqui no meio. Então você vai vir aqui ó, bem nessa região aqui ó, perto do caminhão ó, você vai encontrar aí o segundo fragmento aí de gema que você precisa pra fazer o desafio. No terceiro local fica aqui ó, quase no centro do mapa nessa região ó, tem essa ponte aqui, bem nesse Poço de Gasolina aqui ó, entre essas montanhas aqui é o terceiro local que eu venho trazer pra vocês aí de fragmento de gema. Vamos ver se eu já caio aqui ó, vamos ver se eu já caio aqui ó, já localizo ela pra você aí, pra você pegar aí o terceiro fragmento de gema. Então deixa eu ver se tá aqui, vai tá aqui ó, vem aqui, abriu a portinha, cadê ela aqui? Será que eu perdi? Vamos ver se ela tá aqui dentro. Aqui ó, já pensei que tava ali, mas tá aqui fora, então você vem aqui e já pega aí o terceiro fragmento de gema aí. Opa, o cara tá querendo me matar de qualquer jeito. Então vamos sair correndo aqui. E o quarto Poço de Gasolina tem aqui onde tava o cofre ali ó, tem o monumento aí, acho que é magnífico né, fica aqui ó, bem no litoral aqui nessa parte aqui ó, cheio de árvore. Aqui vai ficar o quarto Poço de Gasolina que você pode vir e fazer o desafio. Pode ver que ela tá ali em cima ó, em cima da placa de gasolina ali, então você vai ter que vir e catar um pouco de madeira pra subir lá pra pegar aí o quarto fragmento de gema, beleza? Então tá em cima do Poço de Gasolina ali, vamos subir. Deixa eu dar conta de subir aqui. Aí ó, bem nessa região que você encontra aí é a quarta fragmento aí de gema. Vamos ver se nós pegamos, acabamos de pegar ela aí, vamos pro quinto e o penúltimo aí pra você completar o desafio. E o quinto e outro Poço de Gasolina que você pode catar o fragmento de gema é bem nessa região ó, tem um lago ali ó, tem uma ilha ali no meio dele. Então vamos ficar aqui nesse Poço de Gasolina que é o quinto local que você pode vir e pegar aí os fragmentos da gema, tá? Tem vários Poços de Gasolina, já tô trazendo os simples, aqui é o quinto né, são seis aqui ó, tá aqui no meio ó. Você vem aqui e pega ela, quer dizer, o quinto aqui. E agora eu vou trazer mais um que é o último pra você completar essa tarefa aí. E o último Poço de Gasolina tem aqui essa parte que eu não sei o nome ali, ah, ali é do Homem-Aranha né, pelo que eu tô vendo ali ó, tem aí o prédio ali principal da cidade, eu esqueci o nome lá do cidade. E também tá aqui a plataforma de lançamento, é nessa região aqui que você vai encontrar o último Poço de Gasolina, tá? Se esse vídeo ajudou vocês de alguma maneira, não esqueça de deixar o like, me apoie também na loja de itens que isso fortalece muito, beleza? Então vamos ver se nós já encontramos aí o último fragmento de gema pra completar a tarefa da santa, acho que é o seu nome aí sim, ó, ela tá ali em cima. Deixa eu ver se eu dou conta de subir ali primeiro. Opa, cadê o material? Aqui não pode construir. Tá podendo construir não, então tá aqui em cima do Poço, é só você vir aqui e catar o último fragmento bem nessa região que eu tô. Então, pegamos aí, já completamos a tarefa. Tomar esse vídeo tem ajudado vocês de alguma maneira, se ajudou não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.